Coloca o fogo! melhor up do Brasil. E aí, não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganhe uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Olha lá. Mãe! E os caras vão tomar bala e vão ficar no perfil. Vai descobrir É, mas nem todo mundo abre, né? É Nossa, calma aí, não precisa falar isso, né, porém Agora é... É esse Agora é 5k, então Meio, galera, preciso de ajuda aqui Se liga, vamo fazer diferente Fura em CJ Vamo bater É, rápida, ruxa Com a arma na mão, mano Taca nada Vamo dar o clear lá Porque eles não tão indo nunca Nossa, já passou, viado Pode entrar também, né? Vamo dar o clear lá O que é? Vamo dar a água Smogando Ai ai Bebeu água, né, rapaziada? Vem comigo, Skrime Vem comigo, Skrime Vem comigo, Skrime Vem comigo, Skrime Nossa, pra vocês Vem cá 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 Que merda, cara Será que perde kill comigo? C com 4kg Vem cá Não, só morto Caraca, o screen também foi Sério? Ganhamos ainda Ah nem coloco aqui pra não Me estressar Que isso Opa Achei você E se a gente rushar meio 5 mano? Vai ficar um meio só Sem muita granada, acho que é melhor pra nós Nossa mano, o cara flechou Ah, olha o cara na Na desgraça ali Acabou tudo O cara fez HA e flash 2 comigo Não tem como vir mais, tá? Escuro de vocês, só base CT Meio, meio, meio Nossa, dá meio Pede um amarelo, pede um amarelo Vou dominar escuro Pede um amarelo, pede um amarelo 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 Ai caramba Pede um amarelo Um amarelo Pede um amarelo Não é nem parecido Será que vai ter HA, mano? Ah é o ultimo round Não, mas... Fazer eco, Cezinha. Último round. Que isso? Ele não tem, mas... Nossa, mano. Olha esses caras jogando. Parece frente, velho. Fizer esse round aqui, ó. Olha como é que a galera beita. Olha eu. Boa, smoke aí à esquerda. Valorizou agora, galera. Dois CT, galera. Sem vida. Mirei à esquerda da smoke. Mirei à smoke. Não tenho. Fica fechado o furinho. Calma, é o tempo. É o tempo, galera. Não escuro. Morto. Ai, não é possível, galera. Não. Não tem kit. Eu não, pô. Meu Deus, que pesadelo de jogo. Boa. Quantos pontos que ganha? Pior que eu não vi ainda. Acho que agora mostra. Mais. 202 pontos. Gode demais. Gode demais. Não é isso, rapaziadinha. Jogamos pro CSR aqui. Vídeos on top. Quase entregamos. Quase demos a de MIBR aqui. Mas deu bom. É isso. Curtiu o vídeo? Não esquece. Deixa o like. Se inscreve aí. Comenta aí para mais vídeos. Fechou? Vamos juntos. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti